Fala pessoal, tô aqui de novo pra dar mais uma dica de guitarra, olha só É uma ideia bem simples, porém tem uma sonoridade muito legal O que é? É a gente pegar a escala pentatônica e usar ela pra harmonizar É bacana quando a gente tá acompanhando, principalmente em contexto de banda Que a gente tem, às vezes, um baixista e um tecladista tocando junto com a gente E pra gente não ficar jogando, tá? A corda e bolachão Uma coisa muito quadrada, a gente tem umas outras opções de acompanhamento A ideia é a seguinte, a gente pegar todos os shapes, tá? Quando eu falo em pentatônica, todos os cinco desenhos, tá bom? Se você não tem isso decorado, volta, estuda tudo de novo, beleza? Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar os cinco desenhos E vamos pegar, por exemplo, vou fazer aqui em Lá menor, vai Então o primeiro desenho da pentatônica de Lá menor, todo mundo conhece A gente vai pegar as três cordas aqui E vamos fazer o seguinte Vamos pegar essa segunda nota aqui Na terceira corda a gente vai pegar a primeira nota E na segunda corda a gente vai pegar a terceira nota Tá bom? Levando em consideração que a harmonia vai estar em Lá menor Ou Dó maior A gente pode usar pra esses dois acordes Então a gente tem isso aqui no primeiro desenho Aí passando pro segundo desenho Usando a mesma ideia, tá bom? A gente vai pegar a segunda nota do shape Primeira nota Segunda nota A gente vai ter isso aqui Desenho um Desenho dois Três Olha só, esse desenho aqui A gente vai pegar e usar a mesma ideia Segunda nota A primeira nota A segunda nota do desenho Aqui da segunda corda Então, primeiro shape Segundo shape Terceiro shape Dá uma sonoridade muito massa, né? Quarto desenho agora Segunda nota Quarta corda Primeira nota Da terceira corda E segunda nota Da segunda corda Essa sonoridade aqui O último desenho A gente vai pegar Segunda nota Primeira nota Segunda nota A gente pode fazer aqui Então, isso a gente tá falando só dessas Essas três cordas Da quarta, da terceira e da segunda corda, beleza? Vou fazer todos os Os shapes de acordes, né? Isso aqui É mais bacana você pensar como sendo Um Lá menor ou um Dó Olha só Quinto desenho, né? Primeiro Segundo Terceiro Quarto E quinto de novo Agora eu vou dar um exemplo Tocando com o backing track Você pode usar isso de diversas formas Então, primeiro Eu vou tocar só harmonizando Tá? Eu vou jogar os desenhos aqui A cada dois tempos Então vai ser o seguinte Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois Voltando Fica muito da hora E você tá fazendo isso Lembrando Só com a corda quatro A corda três E a corda dois Você pode aplicar isso Pra outras cordas Pegar trios de cordas diferentes Então, tipo A terceira Segunda e primeira Sempre respeitando o desenho da pentatônica Tá bom? Olha só Fica muito interessante o som Aqui, né? Aqui Tem alguma harmonia Que tá ficando muito tempo Em cima de um Lá menor De qualquer acorde, né? Você pode utilizar Essa ferramenta, beleza? Fica com o backing track aí Eu tocando Primeiro harmonizando Bem de boa Né? Depois eu vou fazer Uma levada Meio funkeada Sempre jogando Essa ideia De três cordas Harmonizando a pentatônica Tá? E no final Vou colocar Sei lá Um improviso Um solo Pra você ver Como que A gente tá Improvisando No acompanhamento Mas ele se torna Uma base Certo? Uma coisa muito interessante Pra gente tá Aplicando Fica com o vídeo aí Fica com o vídeo aí Fica com o vídeo aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto